E aí mano, beleza? Tudo bom com você? Aqui tá show meu brother, aqui tá show e hoje nós vamos conhecer mais um material aqui que eu comprei nesses dias recente. Hoje nós vamos conhecer aqui a lapiseira da Pentel, a Graphite 500. Então essa 07 do corpo azul e a 05 do corpo preto, beleza? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho de notificação, clicando em todos os manos, para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá né? Eu me chamo Carlos, sou o desenhista, editor e administrador deste canal aqui, Carlos Artes. Seja bem-vindo ao meu brother. Então, antes de começar, vamos conhecer né? Se você observa aqui, aqui é a 07, Craft 500, 07. O corpo dela aqui é sextavado, aqui ele deve ser um plástico, deve ser não, é um plástico. Nessa parte aqui ó, ela é álcool, pra você ter mais controle aqui ó, pra segurar, não ficar deslizando. A ponta dela é muito top mano, porque ó, ela sendo a pontocinha fina, ela tem esse aqui mais fina, você observa? E esse aqui mais fina ainda, você tem mais visão aqui, da onde você tá fazendo o traço. Aqui, vem uma borracha, mas praticamente essa borracha aqui vai ficar a vida dela toda aqui, pois eu não costumo usar essas borrachas. Um clique, olha a pontinha ó, você tem muito mais controle mano. Sem contar, que ela é bem justa, ela não é folgada ó, você já pode já, talvez você já pegou algumas tapiceiras mais antigas aí, que são mais baratas né, que são mais simples. Ela é frouxa mano, isso aqui ó. E não, é que ela é bem justa mano, e você tem muito controle. A mesma coisa é a Graffit 505, da Pentel. A diferença é só o corpo, que é preto, e a espessura que dá, menina, beleza? Eu comprei esse material aqui na Brasileirinho, papelaria. Mano, fui muito bem atendido, cara é muito sentido e boa. Eu comprei, por exemplo assim, eu comprei umas 3 horas, foi 4 horas, 4 e meio, já tava enviado o produto mano. Foi muito ágil, o rapaz lá atende muito bem mano, muito bom mesmo. Eu recomendo a loja, veio tudo ok, tudo certinho, do jeito que eu comprei. E aí eu ganhei de brinde aqui, deles. Essa menina aqui da Sakura, 1B05. E também, essa poloblash da Pentel mano. Então a caneta Pentel, ele mandou pra mim poder testar, em breve. Eu vou estar fazendo vídeo falando sobre essa canetinha aqui mano. Beleza? Então, eu recomendo a loja, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza mano? Depois desse vídeo aqui, se você se interessar pelo produto, corre lá, que ela é show. E a Brasileirinho Papelaria é da Shopee. Aqui são as minhas graffites que eu comprei na Amazon. Comprei essa daqui da Pentel 05. Esse 05 milímetro aqui, vermelho e azul. Vamos fazer uns testes. Comprei a 07 4B. A 05 4B. E aqui é 07 e 05 2B. Porque aqui tá misturado. Aqui tem essas minhas graffites. Essas minhas eu comprei na Amazon. E também na Pego Papelaria. Comprei também essa mina aqui. 05 milímetro, é um 2H. Ela é muito clarinha, bem clarinha. Só pra fazer alguns testes, assim, detalhe de ouro, alguma coisinha assim, mano. Comprando essa lapiseira, com isso, eu vou aposentar essa daqui, mano. Essa aqui vai ser aposentada. Passa muito tempo comigo. Foi uma guerreira, mano. Uma guerreira que me aturou por bastante tempo. Essa lapiseira aqui. E... Finalmente, eu vou dar descanso para ela. Tá muito... Usei bastante ela, né? Fiz muito desenho. E... Essas duas aqui, mano. Que é da Fabio Castão. E essa aqui, das artes. É pra eu poder usar frequentemente, assim, pra fazer esboços aleatórios. Pra eu poder fazer... Pra levar pra viagem, né? Porque elas são baratinhas. São bem simples. Porém, são bem boas, mano. São boas. Você pode ver que eu fiz bastante desenho já com essas lapiseiras aqui. E essa aqui que eu comprei recente, também, muito boa, mano. Muito boa. Eu fiz também desenho com ela já. Então... Para evitar quebrar, né? A minha lapiseira aqui, que essa aqui custou bem mais caro. Custou, é... Ela custa, em média, 30 reais, mano. Você encontra de 25 a 35 reais. Dependendo do lugar onde você mora. E para poder... Evitar um acidente com ela, né? Essa duas aqui eu deixo pra viagem. Pra usar aleatório. E essa aqui eu vou usar aqui no canal. Beleza? A outra diferença é muito dessa aqui, mano. Que eu peguei essa. E ao pegar essa, é o peso, mano. Essa aqui é o dobro do peso dessa aqui, mano. Agora vamos fazer uns traços aqui, né? Deixa eu ver aqui ela na prática. Essa aqui é a 07. Eu vou colocar aqui o grafite vermelho. Já aproveitou, já testo o grafite vermelho. Para fazer um esboço aqui bem simples, bem rápido. Para fazer um teste aqui na prática, né, mano? Então vamos colocar aqui o grafite vermelho. Para tirar, todo mundo já sabe, né? Segurou aqui, né? Apertou aqui, segurou. Só puxar. Mano, é bem justo, mano. Bem justo mesmo. Chega e entra assim bem acorchado. Não fica folgado. E essa folga que tem nas lapiseiras assim mais colares, né? Essas mais simples. Tira a precisão do seu traço. Então, meu brother. Eu não me contentei em só mostrar a lapiseira, né? Como eu falei. Tinha que fazer um desenho. E eu estou aqui desenhando um corpo aqui na mulher. Estou usando a mina vermelha aqui para fazer o esboço. Já aproveito e já teste já este essa mina vermelha. O que eu não gostei muito dela, porque ela não é boa de apagar. Então, ela é boa para você fazer os esboços, tudo. Para você mais praticar. Mas para fazer um desenho mesmo assim e colorir a mesma coisa, eu não aconselho. A menos que você use essa mina grafite aqui. Essa mina vermelha bem de leve que dê para apagar, né? Uma vez e outra eu vou estar usando essa mina vermelha, porque ela é muito legal para quem faz vídeo para o YouTube. Principalmente para quem faz tutorial. Porque assim você que está assistindo agora, eu destaco o esboço, aquele vermelho, para o desenho aqui com grafite preto, beleza? Então, é muito legal para quem faz tutorial e para quem é mangaká, né? Quem faz o desenho de mangá. Pelo que consta, essa mina vermelha aqui não aparece na impressão. É importante, mano, que você assista o vídeo completo, porque às vezes você não assiste o vídeo, pula ele pela metade ou para no meio do caminho. Você perde muita informação, mano. Você perde muita informação. Às vezes é uma coisa que você clicou no vídeo para encontrar informação, mas você não viu essa informação que queria no início do vídeo e acaba pulando. E essa informação pode estar no meio, no fim, beleza? Então, não é legal você pular o vídeo. Principalmente para você que ama desenhar e quer aprender, quer informação. Não por o vídeo, mano. Assiste o vídeo completo. Inicialmente, eu pensei em fazer um desenho bem simples, que era só para testar lapiseira, mas... É difícil, mano. É difícil para quem gosta de desenhar e quer fazer uma coisinha meia boca. Principalmente para mostrar em público aqui, né? Então, eu resolvi caprichar aqui um pouco mais. Como é uma criação, a gente costuma usar bastante a borracha para saber a posição. Por exemplo, aqui no cabelo, eu usei bastante. Eu queria colocar aqui para o cima do ombro, tirei, queria botar do lado, a armexia que eu fiz, tirei uma coisa e outra. Então, é por isso que vocês observaram aí que eu usei bastante a borracha, né? Neste desenho. Porque eu fui do jeito de pagar, fui do jeito de pagar, até me encontrar na posição que eu achava mais legal, a forma que eu achei mais legal. Então, demorei um pouquinho. E resolvi caprichar aqui no traço, para deixar um desenho mais legalzinho para você, né? Para você que está assistindo, ver aqui algo legal, né? E olha aí como está ficando, mano. Ficou muito legal, mano. Apesar de ser um corpo aqui feminino, né? No entanto, eu não vou... Como vocês observaram, eu não estou acrescentando os detalhes, né? Porque, né? Não pode, né? Ah, agora me conta aqui, mano, que nome você dá para essa personagem? Qual o nome que você dá para ela? É uma criação que eu fiz aqui, rápida aqui, mano. Eu não pensei em nada, não. Não é um personagem que eu queria, não. Mas que nome você dá para ela? Olha, ficou bem legal esse desenho, né, mano? Como eu falei, né? Eu vinha pagando, fazendo pagando. Eu queria fazer coisas simples. Aí eu fui vendo que, não, eu vou deixar melhor, eu vou deixar melhor. Então, aí, eu acabei mexendo muito, muito, muito mesmo no desenho. Mas eu acho que o resultado ficou legal. Também o objetivo, né? O objetivo era testar essas lapiseiras. Lapiseira top, mano. Muito boa essa lapiseira. Você tem muito controle do traço. Muito boa pegada. Você tem um traço bem firme mesmo. Sem contar que a mina do lápis também é muito boa, né? A mesma marca da Pentel. Muito boa mesmo. Bem pesada, né? Ela é o dobro de peso dessa daqui. Isso é muito boa, muito boa mesmo, mano. E eu recomendo você comprar essas lapiseiras. Como também, eu recomendo a mesma loja que eu comprei. Da Brasileirinho Papelaria, mano. Muito boa. O atendimento lá foi muito top. Muito top mesmo. E aí tá isso, mano, né? Aqui foi mais um material aqui que eu testei. Com a chegada dessas duas lapiseiras aqui, top de linha aqui. Que é a Graphic Quenta aqui da Pentel. Essa daqui que passou muito tempo comigo. Vai ficar guardada. Talvez até esquecida, né? Mas foi uma guerreira. Uma guerreira. Miniaturou por bastante tempo. Ela é muito boa essa lapiseira. Também é muito para a pegada. Eu curti muito trabalhar com essa lapiseira. Essa daqui, né? Uma 07. E essa aqui, que é a 05, que eu também estava usando. Maquinha de desenho. Eu vou usar ela só para poder brincar. Como também essa aqui da Fabio Castel aqui. Que é a 07. Vou usar ela só para poder brincar. Para fazer esboço. Algumas viagens que eu faço. Eu gosto de levar meu sketchbook para me desenhar. E assim, eu deixo essa aqui somente para o canal, mano. Somente para desenhar para a casa do YouTube. E essa daqui para me ser divertido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Para falar sobre essa lapiseira. Ah, e não se esqueça de dar um nomezinho para essa personagem aqui. Também de comentar aqui abaixo. Se você quer que eu faça a pintura dela, mano. Posso até fazer um tutorial de como colorir pele. Com esse desenho aqui, mano. Só vou passar para outra folha, né? Porque aqui tem as manchas aqui do grafite vermelho. Mas, eu posso fazer sim. Comente aqui abaixo. Se esse vídeo tiver muitos likes. Eu vou saber que você está querendo que eu faça mais vídeos assim. Como também o tutorial de como colorir pele dessa mocinha aqui. Beleza? Então é isso, mano. Este é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho da notificação. Clica nem todos para perder nenhum vídeo. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos que eu deixei aqui na tela, mano. São playlists que eu organizei especialmente para você. Que vai lhe ajudar muito, mano. E muito, muito na arte de desenhar. Então é isso. Um abraço. Tudo de bom sempre. E fique com Deus.